A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Um dia veio a puxamar, muito má, muito má Um dia veio a puxamar, muito má Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim Que adormeceu a rosa assim, bem assim E o mato cresceu ao redor, ao redor Ao redor, e o mato cresceu ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa assim, bem assim Os dois puseram-se a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei Lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 Mas uma linda menina que se chamava Rosa Ela era tão linda, mas tão linda, que todas a chamavam de a linda rosa. Ela vivia feliz, alegre em seu lar. Mas um dia apareceu uma bruxa que tinha muito inveja da linda rosa. E então a adormeceu. O tempo passou, 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 muito tempo passou. E então apareceu um rei que estava passando por ali. E viu a linda rosa e a despertou. E eles viveram felizes para sempre. Fim. A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil. Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar. Vivi alegre no seu lar, no seu lar. Um dia veio a bruxa má, muito má, muito má. Um dia veio a bruxa má, muito má. E feitiçou a rosa assim, bem assim, bem assim. Feitiçou a rosa assim, bem assim. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. E o mato cresceu ao redor, ao redor. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o tempo passou a correr, a correr. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. E descantou a rosa assim, bem assim. E descantou a rosa assim, bem assim. E os dois fizeram a dançar, a dançar, a dançar. E os dois fizeram-se a dançar, a dançar. Para o rei, bata um palmas, para o rei, para o rei. E os dois fizeram a dançar, a dançar. E os dois fizeram a dançar, a dançar. E um dia veio a rosa lá, muito má, muito má. E um dia veio a rosa lá, muito má. A dor cresceu ao redor, ao redor. Bem assim, bem assim. A dor cresceu ao redor, ao redor. Bem assim. A dor cresceu ao redor, ao redor. A dor cresceu ao redor, ao redor. A dor cresceu 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 ao redor. Amém. Amém. Amém.